E atenção minha paraíba Esse homem que vocês estão vendo aqui O homem que vocês estão vendo Esse homem que vocês estão vendo aqui Pra quem é da cidade de Bujão e de Campina Grande Que não tá reconhecendo Quem conhecia ele do tempo das vacas magras Aqui ele está com a peruca As pessoas conheciam ele de seu cabelo Depois que ele ficou rico Há quem diga que hoje ele se transformou E tem uma peruca Buenos Aires, natural de Bujão Cresceu na região de Campina Grande Era um membro da Bryce Company Só que inteligente e tal Logo foi um decidente da Bryce Company Aquela empresa de Campina Grande Que deu os maiores calotes da história da Paraíba Pode colocar aqui embaixo O empresário dono da Finge preso Deu os maiores calotes da história da Paraíba O empresário Toninho da Bryce Company Ao lado da esposa dele Esperto como ele O empresário da Finge Fez sabe o que? Abriu a própria empresa Finge Soluciones Seria chamando É Finge Soluciones Finge mesmo Finge que é bom E aí minha gente Vem rodando essa história Há 4, 5 meses 4, 5 meses Vem rodando A história da Finge de Campina Grande Prende, não prende Prende, não prende Paga, não paga Quebrou, não quebrou Calote, não calote Foi, não foi É, não é Vai, não vai Cadê ele? Cadê? Cadê Bueno? Cadê João? Cadê José? Pá, pá, pá Cadê Bueno? Bueno pra lá Bueno pra cá O homem desapareceu É, Calzinho Coloca aqui por gentileza Pra quem tá em casa Acompanhar A prisão O empresário Por favor, pessoal Como eu tô comentando É um caso de repercussão Eu queria que acompanhasse O texto aqui embaixo E aí meus amigos E minhas amigas A procura Cadê Bueno? Cadê Bueno? Cadê ele? E a polícia civil da Paraíba Que não tem nada a ver Com a investigação Da Finge de Campina Grande Ontem surpreendeu a todos Prendendo o Bueno Por que o Bueno foi preso? Crime de pornografia infantil Pasmo Alô, Campina Grande Crime de pornografia infantil Foi essa a prisão do Bueno Os advogados dele ainda não falaram Ontem o nosso programa 60 Minutos Da Rede Arapuã de Rádios Foi o único programa A colocar o delegado Responsável pelo caso Conversou com o único programa Ao vivo ontem Foi o nosso programa Os 60 Minutos Da Rede Arapuã de Rádios Conversou com o delegado João Ricardo Delegado que investiga Os crimes cibernéticos Que nos deu detalhes Da investigação O que a polícia tem? A polícia conseguiu Até acesso E se deu uma denúncia E passou a investigar O Bueno Que ele estava armazenando Nos aplicativos dele Imagens De cenas explícitas De crianças e adolescentes O que caracteriza Pornografia infantil Não é? Você armazenar Fazer ou reproduzir Imagens de crianças Em cenas explícitas E aí a polícia Começou a investigação Foi pra lá Vem pra cá Inclusive o doutor João Disse que conseguiu Ter acesso Ao e-mail dele Que ele tinha armazenado Fotos Que não são fotos Tiradas Que não dá pra dizer Não, essas fotos Foram encaminhadas Por alguém São fotos tiradas Do aparelho dele E o doutor João Quer saber Que se essas fotos Tiradas por ele São fotos Que ele praticou o crime Ou que alguém Próximo a ele Tirou as fotos E ele sabe quem é Portanto O empresário Bueno Foi preso ontem No Rio de Janeiro Vai ser transferido Para Paraíba Vai ser trazido Pra João Pessoa É uma prisão Temporária Essa prisão Contra ele Que a polícia civil Está investigando São seis e Seis agora Na Paraíba Seis e seis Tá bom?